Bom dia, meus carregados! Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia! Todo mundo preocupado que eu subi, calma. Cheguei agora aqui, tava todo mundo aqui nessa casa, eu que fui pra outra. Três dias eu tava virado, sem dormir. E aí aconteceu que ontem o quê? Ontem me estressei com Camila, me estressei com Euro, me estressei com Miguel, me estressei com Ketlin. Eu já tava cansado. Tem outra pessoa também que você se estressou. E com Andi, meu Deus, que já vem de antes também, lá da festa. E aí quando eu mandei mensagem que eu acordei ontem, que eu queria saber o que é que estavam fazendo, e ninguém quis saber nem se eu tava vivo, gente. Só vocês mesmo. E Euro, né? Mandando mensagem. Que o resto fizeram uma baderna aqui na casa que vocês não tão entendendo. Não! Eu vou resumir aqui. Aliás, eu vou mostrar que acho que dá tempo ainda, devem entrar no meio da escada ali, mas todo mundo esqueceu de mim. Então, também vou fazer essa linha de esquecimento com eles numa parte de hoje, segunda-feira. Eu lavei a mão pelas duas, viu? Não vou nem falar já o que aprontaram, só que estão de castigo. Agora, sem celular, porque passou por médio, tem as vantagens. Mas aí não vai ficar me amarrentando porque passou por médio não, que é o mínimo que vocês têm que fazer. Então, as duas sem celular, 10 da noite vão dormir. Até a colônia começar. Quando a colônia começar, você quer a programação da colônia. Acabou a programação da colônia, dorme mais cedo também. Só sem mostrar um desenvolvimento melhor até lá. E eu... Ah, tá bom. Deixa... Pera ainda, mulher! Pera! É porque vocês são atriz, né? Vocês conseguem desenvolver até tirar do castigo, né? Bora se levantar, meu lindo? Estamos aqui vendo negócios, coisas, colônia de férias. Bora se levantar? Ela quer que eu fale, quer que eu fale? Eu não vou descer. Eu vou falar. Ah, charonciar aqui. Vamos fazer hoje um churrasco pra receber o resto dos aprovados e Renatinha, né? Inclusive, mandaram um vídeo pra mim agora. Gente, tô chegando no Rio de Janeiro pra sugar as paradinhas! Vamos sugar, gente. Fechar com a beleza de gente lá. E que a gente não ia, não era menina isso? É isso aí, é isso aí, nós vamos, né? Pra fechar e lacrar, né? Brasileu descer, né? Não é. Você acabou pra tu rir? Olha como tá rindo, meu irmão. Tua passagem é de manhã. Ei, ó. Ó a cena. Ria agora, ó a cena. Pera, não. Calma aí, calma aí. Vem cá, aí. Pera, venha pra cá. Depois nós falamos... Eu não... Eu não... Eu não... Foi sim. Você não, mas quem tava com você, sim. Engula essa. Mas eu não vi nada. É porque ele falou que não... Não, com os giletes, né? É porque ele falou que queria... Só que você tava com a grama parada. Amor, você veio porque esse outro trouxe. Que é a colônia de férias. Não fala assim do meu menino, não, também, né? Acho que tava acabando o gilete até agora. Tava acabando o gilete até agora. Pode contar, né? Eita. Aí meu filho vai voltar. Né? Vamos ver o andar de hoje. Se eu mudar de ideia... Não é ficar de bico pro lado, não. Bico lá e lô, não. E você? Tá gostando de carnaval. Pera ainda, pera ainda. Gostando de carnaval, nem sabia. É, vai ter batido, tá? Cadê a menina que... Cadê a... A Sheila. Bote música no YouTube. Bote. Bota na caixinha lá de fora. Venha pra aqui pra fora. Venha você também, engraçada. E você também. Foi boa noite de vocês? Foi. Foi, né? Não vai falar. Tá de boa já? Passou? É, tô de boa. Tá chegando gente nova, já, já. Ah, tô sabendo, né? Chegando a pessoa aí. Ainda! Ainda! Não aguento mais te consolar, irmão. Vou chegar lá logo. Deus me livre. Quer dormir de ganchinhos, caraca, comigo. Deus me livre, né? Deus me livre, porque eu tô chorando, cara. 5 horas da manhã. E o terceiro andar? E o terceiro andar? Ficou lá sozinho, irmão. Quem ficou sozinho? Ficou lá... Quem? Tu e Camila, né? Sozinho lá? Não. Que loucura essa. Não, né? Mulher, tu não tem mora na tua casa, não? 4 da manhã! Tem, ó. Eu falei pra não fazer. Ainda dei esporro. Né? Mas você ficou vendo tiquitinha. Ainda botei filme. Só tiquitique. Não aconteceu nada. Não, você tá vendo tiquitinha. A gente foi lá. Fala, pica-pau! Fala! Não, eu recebi... Miguel e Andinho ganham pica-pau com as duas. Miguel e Andinho. Vem no pica-pau. Mas era pica-pau live action. Não, a gente tava vendo pica-pau. A gente usava vendo pica-pau. Então, não. É a linha de desenho, filho. A linha de desenho. Ele entrou, a gente tava vendo ferro. Foi, eu entrar. Férias. Não, ele entrou, a gente tava vendo pica-pau. Eu lembro assim na porta pra poder ver. Só uma entrecinha e ele tá vendo pica-pau. É. Vou falar a verdade. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí os convites estão chegando agora. Pra gente saber quem é que Miguel vai conv... A gente já sabe alguém, né? Quem é que Ketley vai convidar? Eu achei que ia acontecer as coisas na colônia de férias. mas... Sabia que tavam tão avançado. Tá. Mas lá tudo pode acontecer. Tá. 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 Eu não sabia que Miguel gostava de samba, gente. Mas agora o Miguel é... Ele aprendeu? Eu sou ela sambando, menina. Eu aprendeu a samba. Tu aprendeu o que nessa noite? Passinho desse... Passinho do RJ. Joga o Nikita. Joga o Nikita. Ah, eu aprendi o passo do RJ. A pessoa tava me ensinando também. Agora comecei passo. Levanta a mão ver ele, vai. Como era? Olha, ela não sabe qual é o passo não Não teve isso não Não teve Não teve É porque foram vários passos É porque a gente foi sonhando Ah, ela sabe dançar também Ah, do brega Não, é, a gente já sabe dançar do dela Você quer jogar pro meu lado, né O que você aprendeu a bater Ela tem coisa a falar Ah, ele terminou a tonografia Hoje é dia de cá Foi ela que aprendeu comigo Eu já tenho ensinado já Eu fui limpar Então foi só isso Só Apenas E o pica-pau Vai, viétil Então estão assistindo e foi tudo de boa Tu assistiu o que, Camilo, lá em cima Tic-tic, né Tic-tic, né Tic-tic, tic-tic Tic-tic, tic-tic Tic-tic, tic-tic Tic-tic, tic-tic 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 Vem cá, Catelyn E tu aprendeu o que ontem? Ela ficou com supervisão Ela ficou com supervisão Não, eu já conheço ela Eu? O que é isso? Então eu só tava subindo e descendo E deitando E olhando E... Sabe o que ela falou pra mim? Tava que o clima tava quente lá no tecido Eu já sei o que ela fez Mas depois... Engraçado Eu tava olhando tudo Ela faz sem ninguém ver O chico do povo, o dela sempre sai de reta Tu sabe como ela faz, né É É É Ok Eu... Eu... Não, 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 não Não, 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 não Gente, eu vou saber aqui o que é o Lomba É isso aí, gente Silêncio Estão escondendo a mãe Isso não é bonito, não Gente, do nada Eu tô dizendo nada É o Rio de Janeiro É o Lomba Para ainda É culpa da... Foi culpa da MAPU Foi culpa dela Foi culpa dela Foi culpa dela Foi MAPU Para ainda Para a câmera Ah, teve uma hora mesmo que a MAPU foi lá e chamou ela Pera aí, mulher, eu vou te convidar A MAPU fez a ponte A MAPU fez a ponte Para uma pessoa Foi, foi E a MAPU, eu catei Eu catei o que ia rolar Porque ela foi buscar um negócio lá no quartão onde eu tava Foi cabelo enroladinho Não sei o que passagem de comprada Eita, Maria Paula Ele ficou me perturbando E foi você Ele ficou me perturbando Era seis da manhã Fui, seis da manhã Eu tava descendo A MAPU A MAPU A MAPU A MAPU A MAPU Tinha dois agarradinho na cama E aí Uma pessoa que tava meio que com o Evo perido Foi lá pedir um carregador Aí puxou a coberta Que de vez em que tava A MAPU Eita Quase quebrou a porta Foi perguntar se alguém tinha carregador, né Seu um monte de força na parede Com raiva Mentira A MAPU 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 Aí tu achou bonito Vem pro Rio de Janeiro fazer isso Com os casais ex Que a sei lá Eu tava deitado só Nós tava prontos pra dormir Aí ele abriu a luz E nós acordamos Me explica que o povo tá Tá indo sem entender nada Vocês namoravam Vocês são ex Já aconteceu coisa parecida antes Vixi A gente mora na mesma casa A gente tinha recaída Mas não voltamos Podia terminar o último namorso Ela tava me estimando Nunca fiquei com ninguém Nunca trai Nunca tive nada disso Ele já traiu Ai eu já não sei Eu tentei E aí fala a verdade Tem que ser homem Já ou não já? Você nunca traiu Eu tentei Pera Eu nunca trai não Pode ficar Vou falar que não sabe Então tá bom Mas digamos que É que ele era terrível Aqui no Rio Tem um clamor público Pelo momento em que a Mapu Ia acordar e dar a reviravolta E ela realmente Deu a reviravolta Entendeu? Mas a Mapu não ia acontecer Ah então Ah Eu não me meto nessas histórias Entendeu? Eu não me meto Eu amiga Tava de amizade com a menina Tu já vai deixar o marco Cala a boca Deixa eu aproveitar Nos assuntos dos outros Pronto Ela é perigosa Ela faz tudo na caladinha Aí a gente não sabe O que tu faz na cara? Na cara? É melhor Você faz na cara? Eu que fiz na cara? Tu faz na cara Eu deixei resolver Fui bem da hora A situação não tá muito boa Pra ninguém aqui Almoçar? Almoçar? O que? Tremei Que determinado Se tivesse uma semana Tu acha que ele não tava igual? Ele tem isso não Tem isso não Agora eu quero ver Quando você vê Daninha aqui Mas Daninha já é casada Eu quero ver Daninha casada? É não Pela mensagem Ai, eu nem era pra falar Não, não, não Agora eu tenho que falar pra família, né? Deixa eu falar aqui O que aconteceu com o Daninha Não Mas ele não namorava não, menina Mas é Não, ficava não Hoje é assim Hoje eu fico O namoro é casado Quem fica não dá satisfação é ninguém não E outra O menino tem uns correntes dele Bebe com o pessoal dele Ela tá quietinha Vai aproveitar a coluna de férias agora Não é certo, gente Vem, Daninha Ela merece Ele tá querendo isso aí De tempo, Daninha Entendeu? De tempo Desde a época que a gente namorava A gente conhecia você Cadê o sonho agora? Tá com ciúme agora? Eu tô com ciúme mesmo Agora vai sustentar Eu ia ser Depois que eu vou fazer mesmo mais de férias Aqui, meu amor Cara, solta a porra Já aconteceu há três vezes O que tu viu Eu já vi, ó Muitas vezes Como vai me afetar Ai, que medo dessa coluna de férias Eu tenho... Eu posso dar prévia? Eu posso dar prévia de um convite de Daninha? Um é dele Um é dele Os dois Os outros dois Não, não tá funcionando, é certeza Os outros dois vocês vão ver quando chegar Vai ser um B.O. triste, né? Daninha já nem gosta, né? Será que vai ter... Ela ficou meio tensa Assim mudou todo o ar Toda a áurea Mudou A cara já tava... A gente tá sempre Se ele vai Ela também vai, né? Que eu tenho convite ainda É dela Acabou-se Acabou-se Acabou-se, filha É isso Não tem pra ninguém, não Mas vai pintar também, irmão Deixa eu... Eita, não pode bater, não Vai embora, viu? Que ele fala por trás, sou bem Ei, ei Ele chegou batendo Tem outro leão? A esperança mesmo Será que vai pra... Eu tô de boa, irmão Sou teu amigo, mas... Hum, eu vi aqui ontem Tá o quê? Eu mal chego Ela até nem me viu Mas deu ouvido Eu ia pegar o telefone Ela veio, ela veio Eu te ajudei Te dei dicas de onde tava Estrou que menino Você tava no tom Ela bandei no lixo Eu tenho cachorro Eu tava aqui quando eu Fuxo e choro Norteio, eu tava no túnel Tá, perda Tá, tá Olha, se for com o B.O. Pro lado de Camila É mais rimbado Mas é aqui que não tem Camila? Lá? Sei, não Tem que segurar Eu sinto de dupla Porque não existe casal Tá, gente? Ali é só pessoas Que tão se conhecendo Jovens, emocionados Que vão, né Um casal que tem aí Meu marido ali Meu empresário ali Resolvendo as coisas B.O. Grande E vem Ei, sabe quem tá chegando? Quem? Daninha Eu não tô namorando não Nunca namorou não Ei, tu falou de comida Bom saber, né Aí, pelo que eu ouvi Assim, nos comentários Talvez tenha convido Aí pra uns dois Eu não sei Se ela vai convidar Pra colônia Não sei o que eu ouvi Não sei o que eu ouvi Ó, ela não puxa a fila não. E tu vai pegar que eu sei. Pega o prato dele e coma, pô. Ele em São Paulo mandado, lá de casa eu já conheço. Um, dois, três e... Faz a fila, olha o bonde, que aqui só tem o que tá... Não, 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 não. Gente, vamos lá, todo mundo tá aprendendo. Um, ó, eu falo e vocês repetem, tá? Faz a fila, olha o bonde, olha o bonde, que aqui só tem os que tá com fome. Um, dois, três e faz a fila, olha o bonde, que aqui só tem os que tá com fome. Não, 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 não. Todo mundo aqui tem que chacoalhar, homem e mulher, vamos quebrar tabu. Bota a mãozinha no joelho, chacoalhe o popô. Um, dois, três e... Faz a fila, olha o bonde, que aqui só tem os que tá com... Chacoalhou, chacoalhou, aí, vai comendo aí. Noção, viu, filhos, pode dar carne pra todo mundo. Não, você... É uma viagem de amiga, você pode ser uma viagem de amiga. Cadê um com seu prato de arroz, com carne, com frango, com batata, com coca, com saladinha. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farsa, ele diz o quê? Fatura! Já foi. Já foi. Já foi. Já foi, né? Quem vem? Já foi aqui também. Já foi ali. Já foi aqui. Já foi. Contro, obrigado. Claro, não. Mentira, que eu ouvi aqui, ele não tava mais fazendo, não, ele tava atrás de mim. Tava. Eu tava. Tava, então tava. Complou. Quem chegou aqui... Deixa eu perguntar logo o negócio, que eu sou curioso. Vocês estão namorando ou não tão mais? Voltaram? Voltou de novo? Não, a gente teve uma discussão, mas... Não tá, isso aí, né? É? É, mas é discussãozinho. Parece que convivemos junto. Então, ah, tá bom. Quem foi essa risada? Essa não é venenosa, amiga. Cuidado com ela, viu? Tudo ela sabe. Miguel vai também. Miguel vai também. Gente, não são muito intensos. Não parece que esse povo já se conhece. Faço tempo. Olha isso aí, ó. Olha o vibe, tipo assim. Quem tá gostando, ó. Fica pau, fica pau. Fica pau. Fica pau, gente. É a vibe de vocês, é... Não sei não, mas parece que... Encaixou, né? Se encaixou aí, vocês dois, viu? Eu acho que é pra vida. Você acha que é pra vida, né? Eita, deu uma encaixadinha massa mesmo. Tão muito sorridente. O vento passa, ele vai... Ah, ó. Quando ele arruma o cabelo assim, então... Antes nunca mais tinha finalizado o cabelo, mas, pô... Eu juro. E ele toma banho de desistar. Não, isso aí banho ele toma mesmo. Ele de banho. Ele pra ele tomar. Não, banho ele toma. Tá, vão acima do meu coque pulo, aí nem eu aguentei. Não. Banho, ele é uma pessoa... É um dos que mais frequentam banheiros na casa de banho. É verdade. É um dos mais limpinhos. Só que o cabelo, ele tem uma preguiça enorme de deixar assim. Não é? Ela disse que vai me ajudar. Hum! Olha aí. Tem que ter os cachos, pô. O bagunceiro dele não é esse. Assou. Tu sabe que tu não pode se misturar aí, ó. Aí vai dar bem, ó. Não sai daí, que aí vai... Tá só me ligando de rala, mano. Ajuda teu amigo, surfista. Ei, surfista. Leve ele pra balada. Ixi. Ah, vou... Posso dizer uma coisa que o surfista me pediu? Eu pedi. Vou dizer. Vou dizer. Mas eu não deixei, porque eu tava supervisionando. É o quê, pô? Não, aí lá... Eu atolo no cacho, viu? Vai pra piscina. Lá no camarote, ele pegou e veio assim. Ei. Porque Andin tava puxando também. Sabe o que Andin é, né? Andin pega, bota todo mundo no erro. Não, quando ele vê que tá vindo pra cima de mim, amor. Ele vai, ó. Ei. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, tá bem. Pera aí. Agora ela... Pera, pera ainda. Agora ela... Aí, ele veio assim. Posso ir e dar uma voltinha com o Andin? Aí eu peguei, levantei minha irmã. Igual eu vi assim, ó. Você que sabe. Aí ele falou, nada, vou nada, vou nada, vou nada. Aí não foi. Mas eu vou falar. Eu fiquei, eu fiquei assim, porque eu falei, o outro tava, tava, tipo, muito pesadelo. Aí eu fiquei preocupado com ele, né, mano? Ele falou, vamos. Aí eu falei, pô, eu acho melhor ir não, mano. Aí eu fui falar com você. Aí ele falou, ele é assim. Aí eu falei, melhor não ir. Aí eu fiquei quietinho na minha. Eu falei, não, mano, acho melhor não ir. Não, é melhor não ir. Amiga, eu não entendi o que tu falou, juro. Calma. Por quê? Ah. Comi lá, comi lá, passado. Ah, no passado. Sim, sofreu babado no meu, chorando. Ah, porque do jeito que tu falou, dava a entender que ela tava chorando pro sufista. Não. Mas agora tu falando devagar, dá pra entender. Vai continuar assim, vai chorar também. Ah, entendi. Tchau. 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 Tchau.